Bom dia a todos, eu trago aqui uma reflexão escrita, isso é um bocadinho longa, espero que você esteja muito acedora e espero que não tenha poder discutir aqui algumas ideias. O desafio de hoje é refletir sobre as relações entre a teologia, a antropologia e a história, o desafio foi lançado pelo professor Guilherme Rejones e desafio que coloquem em diálogo de três entidades de estado cá, a CEPAI e o CICENI. Eu tenho o privilégio de pertencer às três, uma teóloga e uma pré-estabiladora. E devo começar com uma advertência, pedi-me à pré-estabilia recente, especificamente à PAPOLIC, coincidente de forma genérica na sua pele com os sete milênios de Cristo e, nesse sentido, as questões que irei levantar e os autores que irei mencionar estão de alguma forma relacionados com este tempo cromológico, segundo o Vitoral de Barajós, o abismo. Um período que se caracteriza pela ausência dos listos escritos, que se baseiam nas naturalidades pré-históricas que ainda vivem nas nossas paisagens. Para apesar do desafio proposto, irei apresentar e chamar no texto vários autores, arqueólogos, que deixavam visíveis as relações do seu trabalho arqueológico com a História e com a Arqueologia e irei convocar outros autores que chamaram de forma evidente outras áreas científicas para além das primeiras enunciadas. A apresentar ainda veio o meu próprio trabalho sobre um ciclo arqueológico específico, Castanheira do Vento, um recinto demorado a Tavos em Milênio, com o trabalho de uma equipa, da qual faz parte também de professores de Rio de Janeiro de Jorge e de João Mourado. A Arqueologia e a Arqueologia emergiram como disciplinas científicas em contextos e tempos sintéticos, as duas marcadas pelo colonialismo, pelo encontro entre os modos de estar tipicamente europeus e comunidades outras, não familiares, que motivaram o estudo da diferença humana. Como assinala Júlia Thomas, a Arqueologia e a Arqueologia desenvolvem-se a partir do desenho de compreender a diversidade humana e a emergência da sociedade humana, ambas se baseiam em trabalho de campo. E continuando a seguir Júlia Thomas, se a sociedade humana é compreendida como uma rede dividida de pessoas e coisas, a grande distinção entre Arqueologia e Arqueologia é que entram nessa rede em diferentes pontos. E são várias as publicações que abordam esta ligação, aqui apenas alguns exemplos. Obras que pensam as articulações das duas disciplinas a partir do olhar de arqueólogos e de antropólogos. Se formulavam nos Estados Unidos a Arqueologia emergente ligada à Arqueologia, encontrando-se em termos institucionais nos mesmos espaços, devido à própria história geral do continente americano e à presença de comunidades nativas, na Europa a Arqueologia nasce ligada à História. Note-se que na Universidade do Morro a licenciatura em Arqueologia aparece apenas em 2007. Antes de 2007 existia a licenciatura em História para a Antropologia, criada no Fundo em 1968. A Arqueologia pensa no tempo histórico, procura identificar, escrever e compreender os processos históricos em que as materialidades de estuda imigiram e ouçam solidar. A pré-história não estuda comunidades em tempo ou fora do tempo, estuda comunidades com história. No entanto, a narrativa histórica não pode ser entendida como sequencial, a qual remuneria para a pré-história as origens do mundo moderno. Como adverte Vitor Jorge, a projeção hétero-espectiva da etiologia de cada investigador, muitas vezes suborrido de exemplos das sociedades exóticas estudadas pela Arqueologia, o exemplo é muito fácil. Mas é uma tentação muito grande, sobretudo para as narrativas biológicas preencherem esse enorme, traumatizante e apto dentro da natureza, a realidade dos animais e a cultura, a sociedade organizada e, por assim dizer, civilizada. Pois que tendem a erradicar a pré-história, coibiriam os acontecimentos posteriores. Permitam-me associar à aceitação de Vitor esta fotografia da Arqueologia Alguém Hernando, que se tem dedicado também à eco-arqueologia, nomeadamente junto das comunidades albaia no Brasil. Se, por um lado, esta imagem levanta as múltiplas possibilidades de interação com e no mundo, por outro, não pode ser lida como uma das interações que as comunidades pré-históricas terão tido com o seu mundo. E começo com um texto que pensa a própria Arqueologia, a pré-história, e estuda o estudo do seu mundo. Vitor Oliveira Jorge publicou este artigo em 2022, num volume editado para o CID-7, que reúne os contributos de um coloquio ocorrido aqui na Faculdade da Universidade do Porto, organizado pelo CID-7, com o título Romper Fronteiras Aversar Territórios. Neste texto, de uma grande lucidez e complexidade, parte da obra do filósofo Salvador Gizek e, a partir deste, da obra de Engel e Lacan, dos autores mais difíceis que se podem a mudar nas palavras do autor. Neste trabalho, como o próprio nome indica, oferece um conjunto de sugestões para pensar a Arqueologia pré-histórica e por seus compassos. Importa acentuar que a Arqueologia é uma ciência autónoma e que se preocupa e anima é um conjunto de relações e representações sociais das ideologias, de cada tempo e espaço. Assume o autor, a ideologia não é um conjunto de ideias, é algo muito mais subtil, presente em tudo o que fazemos diariamente, como orientação incorporada, em larga vida inconsciente, subjacente à prática e, como tal, também à prática científica e à Arqueologia em particular, expressa nas nossas mais divulgadas opções e opiniões, cotidianamente ativadas na relação social. E continuo com as palavras de autores. O que caracteriza a Arqueologia é compreender as intenções e as motivações conscientes e inconscientes das sociedades e dos seus grupos, que neste caso, da pré-história, já não existem e atribuem o significado ao espaço atual dividido em layers cheios de rasgões decorados, significado esse que se possa articular com cada um dos períodos históricos no sentido amplo, pelos quais tal espaço terá passado. Alerta para o facto de a narrativa do conjunto da experiência humana ser um instrumento de poder, de poder institucional, como alguns autores têm vindo assinalado. E intercalo esta observação com o trabalho de Marianne Eriksen, Arqueóloga, que se dedica a um tempo mais recente considerando a minha área de estudo e que aborda um contexto já conscrito. Iniciou recentemente um projeto financiado pelo European Research Council, intitulado Polypolitics, Personhood, Sexuality and Death in the Iron Man and Fighting Angels. Segundo a autora, este projeto insere-se num momento onde novas questões estão a ser e podem ser feitas ao chamado registro arqueológico. Possibilidade aberta pelos estudos feministas e de género em Arqueologia, que vão deslocar os temas centrais até então, como poder, estratégias de poder e anotias de poder, cartografia de poder. Assim, primeiro temos de nos posicionar, de tomar e explicitar opções de partida. No caso de Ivana de Varajotes, o materialismo dialético segundo Zizek. Qual o ângulo de observação? Qual o ponto de vista? E dependente do ponto de vista, a história está sempre a ser reescrita. Não porque novos dados ou factos se vão juntando, mas porque cada futuro cria retrospectivamente o seu passado. E neste exercício, que trago aqui hoje, de tornar visível um conjunto de relações entre áreas científicas que de alguma forma contextualizam o meu próprio trabalho, a uma outra escala de análise que encontra-se este texto, do Pedro de Aztele. Não pretendo contrapor ou complementar trabalhos por ser nociva, tão só continuar a desenrolar de comunidade, relações e de ser contextos e pontos de vista. Pedro de Aztele é arqueólico e dedica-se à pré-história recente, especificamente ao capo político ou à idade de pobre, período que se desenvolve, como já foi dito, genericamente entre os de 1200 e 2200 a.C. Em 2021 publicou um artigo intitulado O que Aconteceu no Capo Político, em que procura uma interpretação histórica do capo político da Península Ibérica. Um ensaio nas palavras do autor, por vezes especulativo e com um forte componente heurístico na qual oferece uma interpretação histórica para a idade da cobra. Pedro de Aztele enquadra-se na tradição arquecista, desenvolvida na artologia peninsular, sobretudo no sul, estando esta relação, visível no próprio título que se inspira numa das obras do Ordem Chate, e também na referência ao outro polvo norte-americano, Eric Wolf, também na inspiração arquecista, e baseia sobretudo no seu trabalho que peçam-se aqui do Estado. Pedro de Aztele, neste trabalho, acentua as regularidades que se podem observar no registro da biológica peninsular e propõe uma explicação das mesmas recorrendo a ferramentas de análise que nos oferece a história, segundo o próprio autor. A minha apresentação não tem como objetivo discutir o cálculo político peninsular, mas permitam que apresente alguns pontos deste trabalho para melhor se perceberem as relações últimas entre áreas científicas e posições teóricas. A hipótese de Pedro de Aztele baseia-se na premissa de que durante o cálculo político houve, efetivamente, um incremento da produção agropecuária, o que originou a criação de excedentes, que possibilitou ações de trabalho coletivo e que provocou pressão nos produtores primeiros. No entanto, e ao contrário de muitos autores, isto não resultou em mecanismos da exploração institucionalizada e de longa duração, ou seja, não emergiram sectores da população que exercessem controle sobre os excedentes da produção de forma permanente. E porquê? Devido a cinco fatores. 1. A produção entre a terra e o trabalho. A análise assenta na relação entre o volume populacional e a terra disponível e considera que o peso demográfico das populações calcólicas nunca terá colocado em risco a disponibilidade da terra feita. 2. A permeabilidade de paisagens sociais. Neste ponto, analisa a circulação de matérias-primas exóticas, como o marfim, no entanto concentrado em sítios específicos por três localizados no sul-vincial, que refém a circulação de matérias-primas provenientes de longas distâncias, como o sílex, e a mobilidade de indivíduos através da análise de exótipos. Para a análise da mobilidade, atende também à análise da fricção do terreno, encontrando vários diferenciais de circulação, como a meseta de Val do Gouro, a meseta de João em Rio-Val do Gouro e o sur-oeste de Conselhar. Conclui que terá existido uma grande conectividade e mobilidade populacional, mas na morte todos, perto e de longe, parecem ser tratados de igual forma. Terceiro ponto, a natureza da intensificação agrônica. A Borda, havendo a questão da introdução do barave, afirmando que a mudança tecnológica não foi adotada quando se tornou acessível, mas quando se tornou socialmente admissível e desejada, ou seja, já na idade de 11. Para o autor, as alterações da produção durante o calcólico deveram-se ao investimento no trabalho e não na inclusão de novas tecnologias. Quarto, a organização da produção dos direitos de propriedade. Segundo o autor, passo a citar, a forma como os espaços estão organizados revelam muitas vezes aspectos importantes da sociedade aquilo que o produz. As sociedades hierarquizadas raramente escondem as suas injustiças. Fim de citação. Para o local político, os espaços construídos nos recintos morados e nos recintos de fósseis, os dispositivos arquitectónicos que de alguma forma definem e dão identidade ao calcólico municipal, são semelhantes, recorrentes. As estruturas não revelam hierarquias, mas sim o uso comum de espaços públicos e semelhança formal entre as denominadas e chamadas pelo autor de cabanas. E por fim, o papel dos fundos sociais e cilomuniais, ou os fundos associados, ou Ceremonial Funds, como mecanismos de acumulação e consumo coletivo. É uma expressão emprestada do outro pódio, Eric Wolf. Como já foi referido, a construção de espaços cercados por muitos pétrios, fóssemos ou mais claramente paliçadas, denominados recintos, com dimensões variáveis, que são a marca material mais representativa do terceiro milenio neste texto. E estes recintos, resultantes de trabalho corporativo, seriam infraestruturas não produtivas, são investimentos coletivos de trabalho. Exigiriam a produção, concentração e consumo de um elevado número de estudantes, nas palavras do autor, e estes estudantes, sob a forma de mão de obra, alimentos e uma complexa cadeia logística suficiente, quer a acumulação necessária para produzir a reação de indivíduos, quer o trabalho prévio exigido para a sua execução, eram necessariamente obtidos de uma única forma socialmente aceitada, como fundos ceremoniais voluntariamente mobilizados e construídos pelos grupos para o financiamento de ações coletivas, expressão máxima da sociabilidade grupal da idade pobre. Neste motivo de trabalho de síntese, sinto falta, no entanto, de uma chamada de atenção para os múltiplos entendimentos do território, o que torna habitável o território, a relação efetiva e afetiva da comunidade ao território. Não têm consideração as assimetrias de relação entre os síntese e os seus territórios e paisagens, que parecem ser mais determinantes no cálculo político do que a regularidade da grande escala indicada pela interação. Por exemplo, há reciclos, como Castanha e Correio, que ao pé é uma escala regional, enquanto outros, bastante poucos, parecem então comportar-se como normos de interações super-priniculares. E a verdade é a questão da comparação de estruturas a uma grande escala espacial, por exemplo, as cabanas. O que estamos a comparar? Um dos aspectos mais salientes é que a grande uniformidade formal não é acompanhada pela semelhança contextual, ou seja, as estruturas formalmente semelhantes construídas durante o cálculo de Itaú e Ibérica tiveram mundos muito diversos, terão sido compreendidos de forma muito distinta e articulam-se com os seus territórios também de forma diferente. Este é um trabalho de síntese e, inerente à síntese, reside o problema. A procura e a utilização de regularidades ilumem a vida, a vida dos e dos filhos. E por aqui salvemos para um outro trabalho, para uma outra autora. O período dos textos arqueólicos tem trabalhado em diversos temas que abordam sobretudo a pré-história recente, desde a arquitetura dos recintos morados, com o especial de forma de casco de palhares em Múrsa, a fragmentação adicional da deposição estruturada, ou dos elementos que identificam o banheiro de Múrsa e Múrsa, ou não político, passando pelo chamado fotógrafo, e tem extensos e profundados estudos no campo da arquitetura. Neste texto em particular, de 2016, aborda os resultados dos estupros de sua arqueologia e de paleobotânica no sítio de Crasco de Palhares, e a sua abordagem é de extrema relevância para compreender a ligação contextual destes sítios aos seus territórios, e compreender que a presença e a ausência de certos elementos não é um indicador linear na compreensão da vida destas comunidades. Veja-se, por exemplo, no caso do mercado de vinho. Este rumo está representado a maior rumo num dos contextos cálculo em tipos de casco de palhares. No entanto, isto não quer dizer que era necessário a um dos mais consumidos ou os animais domesticados que existiriam a maior rumo. Por um lado, estes rumos podem ver-se a todas as consumações dos próprios ovos, por outro, a autora questiona o esforço e investimento exigido na criação de gado de vinho em articulação com as coordenadas e capacidades do ecossistema onde se enquadra o sítio, mais adequado, por exemplo, para a criação de ovelhas de cálculos. A presença de gado de vinho, de forma tão expressiva em certos contextos, estaria relacionada com ações de consumos nacionais de reunião comunitária. E só para a atenção ao pormenor e ao estudo de relação com o território pode dar-nos esta expressão interpretativa. Permitam-me apenas um pequeno apontamento de mostrar esta fotografia. Aqui, ao centro, está Mark Edmonds, arqueólogo para estudiadores, a falar com Jane Ramfrew, arqueóloga, e à direita de Mark Edmonds, na fotografia está Colin Ramfrew, figura incontinuável da ecologia. Jane e Colin, casados, publicam em 1973 individualmente duas ovos que tiveram um grande impacto da ecologia. Colin Ramfrew, Before Civilization- The Radio- Carbon Revolution of Price-Cortical Europe – que vem rever toda a priorização da pré-história europeia, que é título de exemplo, como estou já a falar ONG das residuos morados. estes começaram por ser interpretados por uma visão difusionista, como expressões regionais inspiradas às arquiteturas morais da Sardane, percebendo-se depois, através do estudo das datas de camão de 14, que estas eram posteriores, da tanta verdade do bronze, colocando em causa este mesmo modelo difusionista. Mas neste mesmo ano, no nosso excedente em três, Jane Rafferty publica Paleo-Hetro-Potany, A Prehistoric Food, Plants of the Near East and Europe, que marcaria também as abordagens posteriores entre a história, não tão citada e tão mencionada, mas assinalada por Maria Jesus VI no texto que acabei de mencionar. O questionamento da vida mais do dia humana, da compreensão dos contextos pré-históricos, recebeu recentemente uma promotização teórica. Júlin Thomas publicou, em 2022, o texto Steps to Order and Archaeology of Life, na revista TAI, dos Trabalhos de Archaeologia e Archaeologia, revista editada por uma das associações organizadoras deste encontro, a SPAR. Este trabalho é, segundo o próprio autor, uma perspectiva pessoal sobre o pensamento arqueológico, inspirado pelo novo patrocinismo e pelo propósito mesmo. Pretendo uma posição intermédia entre a arqueologia simétrica e as abordagens mais biocêntricas, que consideram o mundo material como o ambiente ou o contexto dos organismos. Defendo uma arqueologia da vida, inspirada e guiada pelo antropólogo de Tim Ingle, para perceber que o mundo é vivido. Outras influências identificadas pelo próprio autor são Timothy Morton, filósofo e crítico-literário de origem inglesa e, sobretudo, a obra sobre higher objects, e Anna Tsing, antropóloga americana, e Júlin Thomas trabalha, sobretudo, a sua noção de more than human, sociality, ou as sociabilidades mais do que humanos. Júlin Thomas começa por analisar como é que os objetos, as coisas arqueológicas, têm sido entendidas e estudadas. Em 1952, já há 31 anos, Ian Oda propõe que a cultura material deve ser entendida como um elemento ativo e não passivo, o que tem um grande impacto na arqueologia, perspectiva posteriormente trabalhada de diferentes formas até aos dias de hoje. Oda focou-se, sobretudo, nos artefatos como símbolos materiais, alertando para que o seu significado só poderia ser compreendido numa análise contextual e recorrendo à descrição profunda. Esta abordagem tem um caminho para o estudo das coisas, não luminetes, ou resultado apenas da ação humana, mas capazes de gerar efeitos e resultados por si. De uma forma muito geral, neste contexto desenvolveram-se a arqueologia simétrica, romantizada, por exemplo, por Michael Schatz, que propõe um regresso às coisas, à descrição detalhada das materialidades arqueológicas, deslocando a primazia do ser humano, rejeitando mesmo o antropocentrismo, e inspirados por filósofos como Brian Heimler. E há sempre este teore de inspiração pela oceana, trabalhada pelo filósofo Manuel Landa e desenvolvida por arqueólogos como Oliver Harvest. Apesar de este movimento ter surgido no Reino Unido, muito de reação à arqueologia simétrica desenvolvida, sobretudo no Norte de Europa e Estados Unidos, não merece uma análise profunda por partes orientais. Atendendo a estas abordagens, Thomas nota-se que os objetos têm sido autorizados na arqueologia recente como entidades individuais isoladas e independentes, dotadas de uma agência que é própria ou diferida dos humanos. Ora, para o autor, as coisas não têm agência em si, não são ativos porque estão em movimento. Tudo está em constante movimento. E nesse sentido, tudo é capaz de produzir efeitos, impactos e consequências. Em termos teóricos, Thomas baseia a sua abordagem de uma espécie de antropocentrismo biológico, que tenta aplicar os mesmos princípios aos sistemas inorgânicos, orgânicos e humanos, enquanto reconhece que as diferenças reais e significantes entre seres se desenvolveram no contexto de circunstâncias específicas e contingentes. Pretendo questionar a possibilidade de vida inorgânica e de um pontinho entre entidades orgânicas e inorgânicas, para estudar os fenómenos mais humanos perante o Neólico Europeu. Assim, podia perguntar-se como é que os tempos e ritmos de seres humanos, coisas, animais e plantas, se unem, se fundem, para forjar uma entidade social mais duradoura. As relações entre coisas, seres humanos, animais e plantas, vão se alterando durante toda a pré-história, e as tendes de cuidado, dominação, dependência e hábito também. Esta linha de investigação pretende uma abordagem que vai para além do humano. Tendo em consideração que só poderá existir uma análise a partir do ser humano, esta não implica, no entanto, o estudo de relações subjetivas, ou seja, propõe o estudo das relações entre organismos e coisas inorgânicas, nas suas múltiplas relações com o mundo. Estas relações não são, porém, simétricas ou homogénicas. Assim, se, por um lado, a análise arqueológica deve prestar atenção ao votar de todas as coisas, sem hierarquias, o estudo das relações deve atender às diferentes dinâmicas, forças, desigualdades e compromissos que estabelecem. Esta abordagem tem implicações práticas no trabalho de Féria e Arqueologia, e na análise materiais, na medida que as coisas arqueológicas não são entendidas apenas com o registro de ações passadas, ou com as coisas que ainda são e através das quais os seres humanos concretizaram as suas intenções, mas são partes integrantes dos sistemas sociais e com o movimento dos críticos próprios. Neste sentido, o registro etológico é constituído por coisas que ainda estão em movimento, não são estáticas e também não são ineptes. na medida em que o seu movimento e ritmo interagiram com outras coisas e seres, estabelecendo necessariamente relações distintas. Julien Thomas apresenta assim um trabalho de teórico, de tentativa de superação das correntes em prática, sobretudo no Reino Unido, e parece lançar nas bases de uma nova abordagem à Arqueologia da Vida. Neste estudo da Vida, outras relações são também convocadas. Estar no trabalho recente de Lennon McFadgen, arqueólogo, tem trabalhado ainda diário na Escócia. Aqui o foi identificar e escavado recursos, ou seja, uma estrutura delimitada por fósseis, onde a extracção do recinto limitado pelo fosso é muito superior à altura, porque se materializa numa área interna cercada, estreita e longa, datada na ordem de inicial. Mas este projeto conjuga a escalação arqueológica com o estudo da paisagem, com o estudo das múltiplas estruturas que partilham a paisagem com cursos e com os elementos naturais, sejam aspectos geomofológicos ou nobre flora. Neste trabalho junta tecnologia, arte, ecologia e geologia e grupa novas cartografias, por exemplo, através do desenho e do andar, processos concepcionados e concretivos, num processo de feitura, marcação da paisagem, pensando através do desenho, conduzindo a diferentes abordagens do lugar e da memória. É um exercício de prática visual, quando o movimento atua como mediador, ou melhor, privilegia o movimento em ferimento de qualquer lugar. Nos últimos anos, tenho vindo a estudar os recintos morados calcolíticos da Comunicidade Ibérica, como arquiteturas vivas para entender a arquitetura como algo que emerge durante a habitação, através do uso da linha de lésbio-lésbio-lésbio. Neste sentido, tenho procurado, através da análise do Cromo Norte, em pequena escala, aproximar-me das linhas do processo histórico, permitindo o aparecimento dos colégios em estudo e que, através dele, se possibilitaram. Recentemente, propus pensar a arquitetura como um dispositivo vivo e que vive através dos processos de construção, seguindo a linha proposta pelos jovens homens, inspirado pelo antropólogo de Timinho Norte. Neste sentido, centrei-me a análise na base pedra dos muros do Ciclo Ecológico Castineiro do Vento. Estes dispositivos, longe de serem entendidos como inertes e passivos, são os dispositivos que criam as condições para que a vida ocorresse e, de alguma forma, estarem aqueles próprios vivos. Os muros de Castineiro do Vento congreiam a vida de todo um território, onde interagem diferentes tipos de vida e de sobrevida, como veios, como cursos, que sobrevivem à vida humana e animada e, por isso mesmo, garantiram a sobrevivência de formas de estar e conjeções. Os muros são as inclinadas que permitiram que a comunidade se mantivesse vida e, assim, estes muros reúnem seres humanos, animais e coisas e ativam redes de relações e interações diversas e ritmos diferentes. O Ciclo Ecológico Castineiro do Vento é um sinto murado destornado por uma equipa, por João Moralha Cardoso, Vida Oliveira Jorge, Rominho e por Sérgio Gomes. É neste momento um processo liderado, ou um projeto liderado, por João Moralha Cardoso, e que tem uma ecologia alargada, mas com uma construção intensiva e uso por volta de 2.500 anos turístico. O sítio localiza-se no topo de uma colina, a 770 metros de altitude, e a sua planta é definida por três linhas de mundo de base fédia e descentradas por 19 ventanas. O recinto do interior e as zonas entre muros são pontuadas por estruturas de tendência circular, com diferentes diétricos. Os muros teriam sido construídos em terra, em conventos ao lançador e ramos de árvores, e que este ano do vento foi, então, construído, habitado e localizado ao longo dezenas de anos, e estas construções criam relações temporais diversas. Longe deste desenho arqueológico representados por um plano arquitetónico original, ele é o resultado de experiências acumuladas de educação, envolvendo um processo contínuo de construção e uso, e claro, resultando em um processo de educação arqueológica. Castanheiro do Vento insere-se num território onde formas arquitetónicas semelhantes foram provavelmente construídas de forma sincrónica, a partir do trabalho de João Moralha. Partilha um território com outros vecinos morados, a vermelha de uma mata, com sítios identificados como povoados e com sítios de arte rupestres, entre outros. Mas, apesar de não ser um sítio único do território, é um sítio particular, singular e com singularidades, gostaria de dizer, com usos excepcionais. Castanheiro do Vento não é um sítio de habitação, mas foi continuamente habitado, e este não será, com certeza, o espaço para discutir a interpretação deste tipo de sítios. E proponho aqui só focar apenas nos muros deste reciclo morado, seguido com os muros para abordar a arquitetura do sítio como arquitetura viva. Mas através de fragmentos. Fragmentos que não são casos excepcionais, mas um paradigma construtivo em Castanheiro do Vento. O primeiro fragmento localiza-se na face interna da parede norte do Bastião D. Integrados em base pé, foram identificados dois fragmentos de osso do vinho, possivelmente o mesmo animal, jovem, em articulação com um fragmento de cerâmico e uma peça de mim manual de granito. Fragmentos de um animal, um fragmento de um vaso de cerâmico e fragmentos de um território único, de territórios de transformação e de consumo, que estavam imutidos no mundo, no seu corpo. Dando vida ao muro, no muro ativaram uma outra vida com referência ao território. A relação destes elementos e as lajes de xisto garantem através do muro e no muro a supervivência das coisas da terra. O segundo fragmento faz parte da passagem 2, onde foi identificada uma laje de xisto gravada. Tratava-se de um fragmento de um painel de maiores dimensões. Estes motivos terão tido uma longa dia de reunir na região, desde o época técnico de Alvalide, segundo aia dos ossoceis de Joana Terceira. Este vai o evento, cujas gravuras poderão ter sido gravadas centenas ou mesmo milhares de anos antes, e que deram a construção de uma entrada no momento único, e tal como os óbitos de animais apresentados anteriormente, sem visibilidade a post-posição. A laje encontra-se no vão da porta, com a face gravada virada para o exterior. No entanto, a abertura estreita de cerca de 65 centímetros não permitiria ver as gravuras, e os espaços exteriores da parede de revão da entrada teriam sido provocadas com o tema longevão. Estes motivos gravados não estão em exposição, mas estão imersos, fazem parte do corpo da parede do sítio, teriam convocado outros espaços, os espaços dos paires gravados, e outros tempos, ligando assim a memória do território com a construção de algo novo, ou seja, o próprio sítio que estiver vivendo. Traz consigo a vida de outras formas, de formações rochosas, e outros ritmos, e espaços percorridos ou imaginados. Este fragmento vive e dá vida a um novo corpo, que cria e se estrutura, em relação com o que já existe, e em relação às expectativas futuras. Este movimento constante do território, vividente através dos monstros do sítio, é também evidente no fragmento seguinte. O terceiro fragmento é um conjunto constituído por um pezeteado, duas pedras de granito fragmentadas e lares de xisto. O pezeteado e os elementos em granito fizeram parte da construção do monstros e de ouro castanho do vento, juntamente com as lares de xisto. A junção do granito do barro e do xisto envolve os mesmos materiais do que é feito o sítio. Estes elementos, integrados no muro, fazem parte dele. São elementos arquitetónicos e o muro, enquanto elemento que se tece através de ações de reproduzição, faz parte da própria prática de reproduzição. As diferentes matérias-primas, o arro e o granito, foram remodelados, trabalhados e transformados em vezes diários e manuais, e depois, estudiosados, foram colocados justamente com as lares de xisto, extraídas do próprio local, na factura do muro e do muro. Mais uma vez invisíveis. Mais uma vez que os elementos fizeram parte, fazem parte do plano do sítio. O quarto fragmento refere-se ao fecho adicional de algumas entradas, acentuando a construção permanente do sítio, que progressivamente se foi fechando. O próprio dispositivo construído, os três monetes, promove o estipo de fechos para o isolamento do muro. O fecho de pequena passagem, que foi estruturado, na sua maioria, respeitando o alinhamento do muro. O fecho voltava à passagem, portanto, a proximidade ao passado do muro. Do contexto, o cuidado com o encerramento adicional da entrada 4, foram identificados três fragmentos de lares de xisto de ovino, os dois deles correspondem a lares não-peimados, e estes dois elementos apresentáveis, segundo o Paulo e Costa, níveis de materialização distinta, poderá indicar diferentes contextos e tempos de exposição a estes elementos associados por concaturação no repósito final. Neste contexto da entrada 6, foram recolhidos dois bolagens não-peimados, com o dovin e um outro de equivo não-identificado. Do ponto deixo da entrada 7, foram procurados nove elementos, dois vagos anestesiados, com o dovin, 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 com o dovin e outro com o dovin, com o dovin e outro com o dovin e com o dovin. Todos estes elementos foram, portanto, o esfruto do qual a amostra. A grande maioria dos ossos animais identificados aos entradas permitiu a identificação da espécie, o que contrasta com os números resultantes da análise que toda a amostra de vagos anestesiológicos, em que apenas 5% do grupo, 5% do conjunto de fecaduras castanho e do vento, permitiu a identificação da espécie e mais ou menos com o dovin e da amostra, e da amostra para a fragmentação dos restos osteológicos, mas também que a queimamos. Nos contextos de fechos das entradas, salienta-se a presença de vestidos não-peimados de dovinos. No entanto, e dada a distribuição geral das espécies animais identificadas, a espécie mais representada no sítio é o ponto doméstico com o jabalí, com 30%. Assim, a identificação de restos de gado e dovin, acompanha a interpretação da posição cuidada de coisas relacionadas ao momento do fecho das passagens. Estes ossos de animais, ao serem integrados aos músculos que têm a ver, ao serem colocados em relação com conjuntos específicos de coisas, ativariam outras redes de ligação e significação. Poderiam ter tradido consigo as estruturas de cuidado dos animais domesticados, o tempo cíclico da criação, a sensacionalidade dos nascimentos e as estratégias de consumo de armazenamento e de preservação e de múltiplos âmbitos, educação dos múltiplos frágulos ósseos com matéria constitutiva e constitutiva do sítio. Até agora, apresentei apenas a base perto dos muros. A infraestrutura que hoje limita o espaço, as paredes superiores, têm sido construídas numa espécie de arquitetura de terra, numa relação entre o solo, a gelosa e a madeira. A construção de edifícios de terra é também rítmica e sazonal. Não pode ser feita na estação das chuvas ou quando o tempo está a crescer. Requer manutenção, reparação constante e cuidados atentos com o corpo. E envolve a mistura de terra e água, a moldagem rural da inserção de matéria orgânica e inorgânica, a moldagem das paredes...